Queridos amigos que acompanham o canal, no vídeo de hoje vamos falar sobre essas novas informações de falências, de recuperação judicial, não é mesmo pessoal? Lembrando que falência é realmente quando a empresa já tentou renegociar suas dívidas e não conseguiu, e recuperação judicial é quando os credores deram uma colher de chá, mas a probabilidade de falir principalmente no Brasil, infelizmente, é muito grande. Maravilha, então vamos falar os novos números aí que são realmente muito impressionantes, mas antes disso, as nossas mensagens de sempre, temos uma comunidade no WhatsApp, interativa, com muitos grupos legais aí, mande um e-mail então para entrar. Temos também uma comunidade no Telegram, mas aí não é interativa, é apenas de consulta, o link está na descrição, e temos a nossa comunidade no Patreon. Uma comunidade paga exatamente para educação financeira, entender aí as movimentações, como é possível se proteger em um momento de tanta incerteza. Maravilha, pessoal, então vamos à questão aí que a gente falou no vídeo passado, e as pessoas perguntaram bastante na live, então vamos analisar só mais uma vez esses dois gráficos. Muitas pessoas preocupadas com o rendimento das moedas metais, que é o maior antídoto contra uma crise, principalmente para quem é brasileiro. Nós vimos aí, quando ocorreram todos os problemas, o real é completamente jogado de lado, temos uma situação política terrível no país, a mídia simplesmente não aguenta o poder executivo ali, o líder, e a gente está cada dia pior. E mesmo assim, vejam como as moedas foram valorizadas frente ao dólar. Então, pessoal, mais uma vez, é um alerta aí muito importante, então vejam quanto o ouro caiu quando deu toda a desgraça ali de março. As pessoas vendem para ter dinheiro na mão e comprar coisas rapidamente, e depois novamente deu um boom enorme. Continua ali dentro de uma subida e descida normal, para um momento de incerteza, mas o valor em real caiu muito devido ao dólar. O pessoal, o dólar subiu ali de uma forma inacreditável, quase R$2,00, quase R$2,00, desde o começo do ano. E aí, as pessoas começaram a entrar já depois que estava tudo lascado, e aí de novo, só isso já é errado. A gente sempre fala que uma carteira não se monta com um preço, vai lá e compra tudo, tem que ser comprado ao longo de muito tempo, meses, anos, né? Então, isso é muito importante, pessoal. Se você está buscando ganhos rápidos, ficar rico, 100% em dois meses, gente, esse não é o canal. Esse é o canal de estudo, de conhecimento e de trabalho, certo? Então, tenham em mente isso, pessoal. Por favor, não invistam se o foco é ganhar dinheiro aí. Por falar em ganhar muito dinheiro, de uma forma fácil, brincadeira, né? Pessoal, nosso amigo aí, Thiago Nigro, né? Trouxemos aí a mensagem, não costumamos nem falar o nome dele, né? Porque, às vezes, tem aí pessoas, né? Que brincam com ele, mas a gente não gosta de brincar, porque ele fez um trabalho aí também de conhecimento financeiro muito bom. Pena que o pessoal que conseguiu ele perdeu tanto dinheiro na primeira queda, mas ele aprendeu, né? Então, olhem aí essa figurinha de brincadeira, eu me preparando para 2020, né? Então, o cara ali cheio com armadura e tal, e justo na frestinha ali do olho, entrou uma flechinha, né? Sensacional. Então, por que a gente trouxe isso, né, pessoal? Às vezes é importante entrar uma flechinha, né? Mas que não seja no olho, né, gente? Não seja no meio do cérebro, né? Que seja ali no ombro, na perna, né? Que dê pra você tirar a flechinha e seguir em frente. Então, aí está, né? Acabei de fazer um red com opções, 1% da carteirinha em ações. Na segunda-feira, posto vídeo com o Racional. Gente, que bom, né? Que bom, então, que tudo que ocorreu é aquela loucura. Então, investidores aí como ele aprenderam a fazer red, que é exatamente o mote aí do nosso canal, né? Trabalhamos tão duro para que as pessoas, né, tenham noção disso. Então, realmente, ficamos muito felizes com essa questão. E essa é outra questão fundamental, né, gente? Então, você que está aí, né, não aguenta ver o seu amigo ali do lado falando que está ganhando horrores na bolsa e vai entrar. Não deixe de fazer um red, não deixe de fazer um red. Isso é fundamental. Maravilha, pessoal. Então, né, indo aí do zero, né, ao 100. Olhem aí o Fernando Urich, que tem exatamente um pensamento muito parecido com o nosso. De ser aí fundamentalista, de sempre duvidar as bases, né, econômicas. Ele fez um post, post aí muito interessante. Então, né, sobre aquela questão que o Paulo Guedes vai transferir, né, 500 bilhões de reais do Bacen para o tesouro, né, que ele teria ganho ali, né, com operações contábeis, não é mesmo? E aí muitas pessoas aí dos nossos canais, mas que droga é isso, Morpheu e tal. Então, eu trouxe aí, né, a fala dele que realmente resume de uma forma maravilhosa e bate exatamente com o que a gente acredita aqui. Vejam aí. A ideia do Bacen de transferir ao tesouro 500 bilhões de reais de ganho contábil, contábil, de variação cambial das reservas, ressalto, contábil é no mínimo preocupante, embaralha numa só tacada a política monetária, cambial, fiscal e mina a independência do Banco Central. Soa como alquimia, pessoal, alquimia, essa é a palavra, gente, essa é a palavra. Vamos ler mais para fechar essa questão da alquimia, que é muito importante. Deprecia o câmbio, não gera inflação, financia o tesouro e nem precisa vender reservas. Descobrimos o elixir do financiamento público. Gente, olha o que o governo aí, né, as políticas do Paulo Guedes está fazendo. Então, depreciou o câmbio, não gerou inflação com isso, milagre realmente de Deus, financiou o tesouro e não precisou vender reservas cambiais. Olha só, o que muitos se esquecem é que foi preciso dizimar 40% do poder de compra da população para viabilizar essa operação. Apenas um pequeno detalhe, você que deixou ali o seu dinheiro na renda fixa, que a gente falou no vídeo anterior, perdeu só 40% do seu dinheiro. Mas eu não perdi, né, ganhei ali 0,5%, 0,1% eu ganhei de rentabilidade. Sensacional. Ou vocês acham que desvalorizar o câmbio é sinônimo de prosperidade? A ironia de tudo é o mercado aplaudindo. O governo empobrece a sociedade para ele enriquecer e quitar a dívida. Algo não está certo. Gente, é o que a gente fala aqui no canal todo santo dia, gente. No Brasil, meu Deus do céu, como a gente vai pagar caro por isso? Como a gente vai pagar caro por isso? No Brasil não se faz alquimia, malabarismo, experimentos financeiros, gente, não se faz, né? Não se faz. O Brasil, a única coisa que dá certo é se abraçar o tripé econômico e rezar muito, gente, né? E rezar muito. Infelizmente, né, orações não entram aí nas fórmulas matemáticas, mas no caso do Brasil deveria. Gente, o Brasil é um país extremamente arriscado. A nossa política é completamente torta, né? Em um ano a gente tem o presidente ali que quer, né, o PAC, né? Então o governo vai financiar tudo e dali a dois anos você tem um outro cara que fala o governo está quebrado, não vamos fazer mais nada, né? A política horrorosa, milhões de interesses, né? Com todas as nossas classes artística, intelectual, tudo ideologia pura. Então assim, gente, o Brasil não é o lugar para se fazer esse tipo de coisa, né? Então é isso que a gente queria apenas acrescentar aí nesses posts do URIT. Fora toda a questão da desvalorização, esse tipo de coisa no Brasil, gente, não se faz. Foram coisas como essas que nos fizeram chegar nos anos 80, inflação de 100% ao mês. Então reforçamos mais uma vez, pessoal, a única coisa contra esses descalabros é uma carteira anticrise. Uma carteira bem aí, né, formada de ativos que não desvalorizam em uma grande crise. Maravilha, pessoal! Então muito importante isso daí, né, que fique claro. Então isso aí foi uma questão muito absurda. Muita gente comemorou, bateu palmas, falou que Guedes é um gênio. E na verdade, né, são malabarismos aí financeiros que sempre levam a grandes destruições monetárias. E aí uma outra questão, pessoal, vejam aí sempre, falamos, temos um vídeo só sobre isso, né, como a mídia, né, sempre se posiciona de forma errada. Então olhem ali na alta absoluta, sai na The Economy, né, The Big Tax Bull Run. Então, putz, cara, tem todo motivo, né, pra essas empresas estarem alavancadas. Vamos entrar mais e tal. Cara, em um mês, né, perdeu aí quase metade do valor de tudo. E ali foi, né, então no ápice ali do fundo do poço, closer, né, a terra está fechada. Sai lá na The Economy. Do nada, vejam aí, está quase de novo, né, na alta máxima. Então assim, né, gente, fora a questão da mídia, né, lixo, né, absoluto. Só quer que, olha aí o povo que foi nisso, né. Então todo mundo que comprou ali na alta, vendeu na baixa, né, todo mundo, todo mundo. Então, gente, assim, a gente só fica pasmo mais uma vez e em breve, com certeza, vai vir uma outra capa aí, né, a recuperação em V, tal, as pessoas entrando de novo e aí vai vir, com certeza, uma segunda queda aí, muito maior que a primeira, né. Que pena, né, que pena que as pessoas ainda vão, né, atrás disso e sempre perdem os seus patrimônios. É isso aí, pessoal, essa vez eu não vou falar maravilha, que isso daí é muito triste, né. Então vamos entender, pessoal, vamos entender o que ocorreu aí com o nosso país, né. Então vejam, gente, meu Deus, a Magazine Luiza, grande varejista, está valendo mais, mais do que antes da crise. Não, Morpheus, aqui tudo foi para eletrônico. Ah, com certeza, cara, quem acha que tudo foi para o eletrônico, o consumo que a gente tinha na loja física foi para o eletrônico, não conhece nada de humanidade, né, não é de financeiro, não, não. Humanidade, gente, pelo amor de Deus, quando você está na loja física, você não precisa de nada, você leva tudo, né. Por isso que tem tanta loja física, é óbvio, é óbvio que se você mudar para eletrônica, você só vai entrar lá e comprar o que você precisar, né. Morpheus, como se fala bobagem, aí está, meus amigos, varejo em São Paulo, em São Paulo, não é Brasil, acumula prejuízo de 16 bilhões durante a quarentena. Entidade pede à Prefeitura de São Paulo que suspenda a obrigatoriedade das empresas em realizar testes nos funcionários. Gente, acabaram com São Paulo e querem acabar mais. Então vejam aí, desde o início das medidas restritivas, que fecharam boa parte do comércio, na cidade o setor, né, já caiu aí de 16 bilhões, que significa 6% do faturamento esperado para 2020, gente. 6% do ano. Os dados, tal, 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 220 milhões de reais em média, gente, por dia, durante os 72 dias de fechamento do comércio da capital. Gente, é inacreditável, né. A cidade de São Paulo foi enquadrada na zona laranja, fase 2, que permite a abertura em horários reduzidos e com 20% da capacidade imobiliária. Concessionários, escritórios, comércio e roadshopping center. Olha que coisa, gente. O plano de retomada da economia no estado foi dividido em cinco fases e segue o critério baseado com indicadores como número de leitos de UTI exclusivo para o problema, né, para essa doença, disponíveis a cada 100 mil habitantes, média da taxa de ocupação de leitos nos últimos sete dias e evolução do problema de saúde. Que coisa, né, gente? Olha só. Uma das diretrizes impostas pela prefeitura é que os empresários façam testes, né, do problema aí em seus funcionários, antes de reabrir o comércio. Que coisa maravilhosa, né, gente? A entidade também encaminhou à prefeitura uma série de propostas que seguem diretrizes, né, do... Olha o que eu vou falar, hein, gente, do DEUS. Não é uma entidade. Não, DEUS. Seguem as diretrizes de DEUS, ou seja, OMS. Para a reabertura do comércio. Que incluem uso de equipamento de proteção, disponibilização de álcool em gel, cartilha com diretrizes sanitárias, funcionamento do transporte público em horário alternado para evitar aglomeração, separação do lixo com potencial de risco de contaminação, recessões do serviço de wallet nos estacionamentos. Então vamos lá, gente, vamos lá de novo, né? Conhecendo um pouco, gente, de vida humana, né? Não é finanças, não, não. Humanidade, né? Aquele cara que sabe o mínimo de vida humana. O empresário já está todo quebrado. Acabaram com a vida do empresário, gente. Acabaram com o empresário, né? Não deram nenhuma alternativa para ele. Beleza, então ele já está lascado, já está ali, vamos falar sobre isso em seguida. Já está em recuperação judicial, cheio de dívida, produção dele, uma parte estragou, funcionário vai processar, ele está na lona. Além de tudo isso, olha pouca coisa que ele tem que fazer, gente. Pouca coisa que ele tem que fazer. Dá para acreditar nisso? Gente, isso é custo, né? Isso é dinheiro que ele vai ter que investir a mais no negócio, não é mesmo? Inacreditável, né, pessoal? Ah, Morfeu, você é contra a vida, seu fascista! Você quer que as pessoas morram? Calma nessa hora, calma nessa hora. Nos protestos ali que a mídia, meu, maravilhosa, democracia, tal, não vou nem falar aqui as pautas progressistas que eles dizem, né, que é, porque senão eu sou preso, mas beleza, alguém viu nessas manifestações todos esses cuidados? Eu não vi. Se alguém viu, parabéns, né, deve estar vendo algum outro jornal. A gente assiste jornal aqui praticamente 24 horas por dia. Então, para você fazer protesto, você não precisa. Os ônibus públicos têm isso daí, gente? Ônibus público que está o pobre, tem isso daí? Não. Olha que coisa. Então, para comprar, para trabalhar, você enche dessas coisas aí. Aí o funcionário sai do lugar que está lá, né, virou o Éden, né, a loja virou o Éden, né, de tanta nossa... Entrou um germe aqui, dispara um alarme. Aí o cara, o pobre do funcionário sai dessa, né, loja, ele trabalha nessa loja, ele sai do Éden, e ele entra no transporte público, que não é, né, higienizado de forma correta. Que coisa, né, gente? Que coisa. Que incoerência, assim, tão simples de você pegar, né? Não é algo, assim, que você precisa ter um PHD, um MIT, não, não. É ridículo. É ridículo. Você está destruindo o empresariado por nada, porque o cara vai sair, o empresário, o cliente também pode sair da loja e vai pegar um transporte público, que é um lixo. Pro protesto, todo mundo abraçado, chorando, babando, um no outro, espirrando, não tem o menor problema, porque o vírus sabe que é uma manifestação progressista, então ele não vai dar problema nenhum, entendeu? Inacreditável, pessoal. É muito triste mesmo, né? Então vamos lá, pra fechar com chave, né, de... Chave de esterco, né, pra não falar que chave de ouro. Com o problema aí, né, do bichinho, o pedido de falência sobe 30% em maio. Que coisa, né? De acordo com pesquisa Boa Vista, reivindicações, recuperação judicial saltam, então, 69% no período. Então, de novo, né, pessoal, o cara, esses caras que a gente está falando aí, que vão ter que transformar a loja deles num éden, né, ele está quebrado já, tudo enferrado, então ele tenta, né, negociar com os credores, ele entra em recuperação, né, em recuperação judicial. Não consegui, realmente, cara, eu vou quebrar, fale. Essa é a diferença. Então, vamos lá. Os pedidos de falência avançaram 30% em maio deste ano, na comparação com abril, segundo dados com abrangência nacional, tal, tal, tal. Mantendo a mesma base de comparação, os pedidos de recuperação judicial saltaram 68,8%, 68,8%, gente, 69%, ao passo que os pedidos deferidos aumentaram 61,5%. Que coisa, gente. Olha o que fizeram com a nação, cara. Imaginem, gente, 70% do seu setor está pedindo recuperação, está conseguindo pagar suas contas, gente. E olhem, esse dado, para mim, foi o mais impressionante até. Entretanto, no mesmo período, as falências decretadas registraram queda de 3,3%. Ou seja, aquele meme lá do Hulk, né, ano passado, em relação a anos anteriores, a gente ainda teve uma queda. Por quê? Porque o Brasil teve um boom enorme em 2019. Dá para acreditar nisso, galera? Dá para acreditar nisso? Olha só, na análise acumulada entre os meses de maio de 2019 e 2020, os pedidos de recuperação judicial tiveram alta de apenas 3,7%, assim como as recuperações judiciais deferidas subiram 2,4%. Então, em relação ao ano passado, a gente praticamente voltou ao ano passado, né? Por quê? Porque a gente, 2018 foi terrível, 2019 também, tínhamos começado a se recuperar e veio a crise e matou todo mundo de vez. Então, realmente é incrível, né, de você pensar que, mesmo assim, né, a gente, gente, que coisa, né, o Brasil estava realmente conseguindo se recuperar. Quantas vezes a gente não falou isso aqui no canal, quem acompanha a gente há mais tempo aí, que o Brasil estava fazendo, né, os ajustes, tinha tudo para dar certo, mas aí veio essa desgraça, né, e realmente varreu a gente do mapa. Muito triste mesmo, pessoal, então, vamos ter aí consciência das coisas e, de novo, gente, o que isso, né, como isso não reflete na bolsa, gente? Como que a gente está quase voltando o Ibovespa de novo? Vejam, olha a nossa situação. Não, agora em junho vai reabrir tudo, aham, claro, e esses caras aí que estão tudo quebrados, né? Como que eles vão reabrir? Ainda tem que fazer tudo isso na própria empresa, gente? Gente, é insano, é insano e as pessoas simplesmente não enxergam isso. Então, de novo, de novo, só para fechar, se você quer ganhos de 10, 20, 30% em um mês, gente, vá atrás desses youtubers aí, né? Só tenha em mente que em seis meses você pode estar totalmente quebrado, vai jogar fora o dinheiro de uma vida, mas maravilha. Mas aqui, gente, realmente assim, se a bolsa chegar em 200 mil pontos, a gente não vai participar desse rally e estamos 100% tranquilos, porque não há base, não há base. Se isso um dia for contabilizado no mundo real, a queda pode ser profunda a ponto de fechar a bolsa. Então, se um dia isso acontecer, a gente vai estar 100% tranquilo, porque aí está, gente, a realidade se mostra. Maravilha, pessoal, então é isso daí, mais uma vez, quem não entrando nas comunidades, né? WhatsApp, mande e-mail, Telegram, é só clicar no link. Curta o nosso vídeo, curta o nosso canal. Um grande abraço! Curta o nosso canal.